Olá, eu sou o pastor Hélio Carnaçal e quero desejar uma nova semana muito feliz para você. Hoje, 4 de fevereiro, domingo de 2024, título da meditação diária, Abraão, Abraão. O texto, Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Imerso em sua dor e em luta com sua fé, Abraão levantou o cutelo para desferir o golpe fatal. Quando tudo parecia inevitável, escutou-se o brado. Abraão, o idoso patriarca, estava tão compenetrado que seu nome precisou ser repetido, Abraão. Na segunda vez, ele despertou de seu quase torpor e voltou a si. Com o mais profundo sentimento, respondeu, eis-me aqui. Essa resposta revela uma fé impressionante. É um, eis-me aqui, embora sejas o Deus de amor que pede que eu sacrifique meu filho. Eis-me aqui, embora eu tenha sido fiel a ti durante décadas, e pareça que isso não serviu para nada. Eis-me aqui, embora eu não entenda nada. Apesar de tudo, ali estava ele, com o punhal na mão. Um filósofo chamado Martin Heidegger, compreendendo a realidade do homem e seu abandono no mundo, propôs um conceito revelador, ao qual chamou de Dasein. É algo como ter uma relação verdadeira com nossa transcendência. Dou um exemplo para que se entenda de maneira prática. Ser um estudante de pedagogia não é o mesmo que ser um professor. O estudante estuda as teorias e técnicas de um bom educador. O professor tem vocação para o ensino, vive e pratica seu ofício, o qual acaba fazendo parte de seu ser. Existir é ter uma relação intensa e um propósito. Absorto em sua fé, Abraão não era um aspirante a homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Não somente era fiel, como demonstrou sua fidelidade. Estava onde lhe pediram que estivesse. E isso não quer dizer que não tivesse lutas, mas que era coerente com aquilo que cria e se situava onde tinha que estar. É que a fé vai além do lógico, do previsível, do esperado. A fé convive com a irregularidade, a incerteza, o absurdo e sempre supera tudo isso. A verdadeira fé do cristão não se separa de sua existência. Ela é real e traz certezas, não porque haja evidências, mas porque há esperança. É estranho, mas assim que funciona, é desse jeito que funciona. É que no fundo, a Bíblia nos ensina que embora não a vejamos, a solução está ali, ao nosso lado. Abraão não via o anjo do Senhor. Abraão só via a luta de sua existência e sua fé. Mas o anjo estava ali. E bem atrás do patriarca, enganchado em um arbusto, o cordeiro o esperava. Vale a pena ter fé. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a ter fé e a desenvolver confiança em Ti, em Teu amor e Tuas providências. Abençoa-nos, ouve-nos, atende-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço e até amanhã. Amém. Amém.